Se você está em busca de empregos ou atividades de geração de renda, venha participar da Caravana de Oportunidades do Morro do José Menino. É a chance que você esperava para consultar ofertas de empregos, cursos profissionalizantes, preparação para o mercado de trabalho, além de saber mais sobre abertura de negócios, créditos, parcelamentos de dívidas, tudo num só local. Participe da Caravana de Oportunidades. Ela acontece no dia 27 de abril, sábado, das 9 da manhã, às 2 da tarde, na Escola Padre Lúcio Floro, na rua Carlos Alberto Curado, número 2287. Compareça e garanta essa oportunidade!